Levanta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pra terra do Egito Que venhas de lá quando eu te avisar Que venhas de lá quando eu te avisar A fúria dos impérios não suporta Do Deus que salva a manifestação E manda flagelar os inocentes Ao céu sobem seus gritos de tanta friça Levanta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pra terra do Egito Que venhas de lá quando eu te avisar Que venhas de lá quando eu te avisar Que venhas de lá quando eu te avisar